Olá meus amores, dia 8 de março e eu não poderia deixar de vir gravar esse vídeo aqui para vocês e nós mulheres, tanto aí mulheres empoderadas, tantas mulheres aí querendo se empoderar e muitas não sabem nem o que significa esse nome empoderamento e eu trouxe aqui a amiga Nelice, assistente social aqui do nosso município e como ela trabalha aí com as mulheres, ela sempre está aí à frente das mulheres aqui do nosso município eu convidei ela para vir fazer parte aqui do nosso canal, dar dicas também aí para nós mulheres Olá pessoal, quero primeiramente agradecer ao convite para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês nessa data dizendo que hoje é um dia para nós mulheres refletirmos sobre que papel que nós queremos desempenhar na sociedade quem sou eu, o que eu quero ser, como eu quero ser e de que maneira que nós podemos trabalhar o nosso eu interior para a gente chegar ao ponto que nós desejamos há muitos anos nós estamos trabalhando com essa data do dia 8 de março principalmente em relação a comemorar mas nós podemos dizer que temos muito mais para refletir, para nos preocupar e principalmente a gente poder cobrar do poder público de uma maneira geral nas três esferas, tanto a nível estadual, federal quanto municipal políticas públicas que sejam efetivas no cuidado da mulher porque embora nós temos hoje uma lei Maria da Penha que prevê a punição de agressores que venham agredir as mulheres de todas as formas, seja violência física, psicológica mas ainda não vemos isso de maneira efetiva nós não temos homens que fiquem presos nós temos ainda um grande número de feminicídio onde as mulheres são brutalmente assassinadas apesar de ter 10, 15 boletins de ocorrência registrados contra esse homem então apesar de termos uma lei que nos protege, que nos ampara nós ainda precisamos, nós enquanto mulheres nos colocar no papel de querer o cumprimento dessa lei de maneira prática, de maneira efetiva porque a gente tem hoje, o que acontece muito é o não cumprimento da lei nós não temos delegacias de mulheres que sejam suficientes justamente para fazer o atendimento dessa mulher quando nós assistimos ao noticiário quando nós entramos nas redes sociais está cada vez mais frequente o número de mulheres vítimas de todo tipo de violência e o nosso município, a gente pode dizer que nós temos um serviço que ampara que trabalha na proteção dessa mulher vítima de todo tipo de violência que é no CREES lá nós temos uma equipe de referência que trabalha com essa mulher de diversas maneiras com atendimento psicossocial e que as pessoas precisam saber que existe o serviço ela fez a denúncia ela tem todo um aparato que precisa funcionar para que ela seja realmente inserida nos serviços de proteção tanto na questão da justiça tanto na questão do apoio psicossocial que ela tanto necessita mas nós também precisamos de políticas públicas práticas e efetivas para que principalmente essa mulher ela seja capaz de ser inserida no mercado de trabalho porque nós sabemos que muitas vezes a mulher ela não abandona a sua casa ela não deixa aquele marido aquele agressor porque ele é o provedor financeiro então muitas vezes isso dificulta com que essa mulher ela realmente tome essa decisão de denunciar de tocar a sua vida para frente por isso que é importante a mulher ser empoderada Nelice porque muitas vezes igual você mesmo está falando que elas têm medo também de perder ali aquele apoio financeiro porque ela não tem uma profissão e muitas vezes ela tem medo de enfrentar a vida lá fora mas tem mais medo de enfrentar a vida lá fora do que ficar em casa sendo maltratada Sem dúvida alguma nós ainda enfrentamos questões culturais nós ainda somos vítimas do patriarcalismo nós ainda somos vítimas de uma sociedade que discrimina ferozmente a mulher principalmente quando ela resolve deixar a sua casa deixar a sua família então assim não é nada fácil para essa mulher ela criar dentro de si essa coragem e trazer dentro de si uma nova pessoa para que ela possa ter uma nova oportunidade na sua vida e quando a gente está falando empoderamento a gente está falando principalmente sobre a capacidade que a pessoa ela tem de se recriar de se reinventar e trazer à tona capacidades potencialidades que ela tem dentro de si e que muitas vezes nós deixamos lá guardada e geralmente são em situações de grande dificuldade que essa mulher ela se reinventa ela cria uma oportunidade para ela ser uma pessoa nova para ela procurar uma nova forma de vida de diversas formas ou ela vai estudar ou ela vai se capacitar para o mercado de trabalho algumas com mais facilidade outras com menos mas a gente sabe que a mulher ela tem uma capacidade muito grande de sair de si e ter uma nova oportunidade na vida de ter a sua capacidade de ter a sua potencialidade resgatada e de trazer à tona aquilo que ela tem de melhor porque a oportunidade quando a pessoa quer ela vai ela corre atrás porque hoje a gente vê mulher vendendo naranjinha na rua ver mulher iniciando seu negócio vendendo produtos de cosméticos ver ela sendo sacoleira ela iniciando o negócio então assim quando a pessoa quer ela vai atrás e ela consegue só basta ela ter coragem faz aí cursos pela internet tem oportunidade se a gente quiser a gente consegue sim e muitas vezes a oportunidade também a gente acaba criando eu trabalho hoje no CRAS que é o centro de referência de assistência social e a gente tem uma grande tristeza porque assim quando nós convidamos mulheres para uma reunião quando nós convidamos mulheres para a realização de um curso a gente tem uma adesão mínima e eu acho aliás creio que nós precisamos nos mobilizar nós temos que ser multiplicadoras de informações se eu venho aqui converso com você te pergunto dicas de como que eu posso ser uma pequena empreendedora nós temos bancos aqui no município que de repente será que ele favorece esse pequeno empreendedor a dar um primeiro pontapé para ele adquirir algum produto para ele realizar alguma venda então nós do CRAS que nós trabalhamos ali na ponta do primeiro atendimento da assistência social a gente procura fazer esse tipo de serviço de fazer com que aquela mulher ela não vá apenas buscar um bolso de família buscar algum outro tipo de apoio financeiro mas que ela também nos procure principalmente para que a gente possa discutir as oportunidades que ela pode ter na vida dela de crescimento pessoal porque às vezes ela também nos procura por falta de conhecimento né Nenice porque eu mesma tem muita coisa que eu não conheço né mas assim a gente trazendo porque aqui nós estamos falando do município de Alto Boa Vista mas no Brasil inteiro tem essa inclusão tem essa oportunidade para a mulher aquela que precisa aquela que gostaria de começar algo tem tudo gratuito para ela né Nenice o reinventar é eu planejar o que eu quero cumprir né é eu estabelecer metas que eu vou cumprir que eu tenho desejo de cumprir quando a gente tem um sonho a gente precisa fazer com que esse sonho de fato se realize e a gente tem muitas renúncias a gente tem muitas coisas que a gente deixa pra trás a gente tem muitas coisas que muitas vezes a gente deixa pra depois mas a gente pode em algum momento tá ali refletindo sobre nossa esse ano foi tão ruim pra mim o que eu posso fazer pra que essa minha vida este ano ela seja efetivamente diferente procura lá dentro de você coloca no papel quais são os seus planos quais são os seus sonhos quais são os desafios que você tem que superar pra você alcançar os seus objetivos e eu acredito que cada uma de nós nós somos capazes de nos reinventar de nos recriar de trazer uma criatividade que nós temos dentro de nós e transformar fazer com que tudo aquilo que eu vivi eu reflita e eu pense de uma maneira diferente traga pra minha vida porque não serei só eu beneficiada por isso todas as pessoas que estão em volta de mim elas se beneficiam dessa energia boa uma mãe que está em casa que ela está sempre batalhando e que ela está mostrando pros filhos que ela precisa ser empreendedora que ela está puxando seu marido pra ser companheiro dela numa batalha pra que a família ela fique de uma maneira melhor eu tenho certeza que tudo flui e se não fluir gente é refletir se era pra ser porque muitas vezes também a gente bate se não deu certo naquele negócio que comece outro não pode desanimar justamente o caminho ele é longo ele é cheio de pedregulhos e nós temos que fazer aquilo que nós queremos a mulher ela tem que ser quem ela deseja ser e pra isso ela precisa lutar ela precisa se amar ela precisa se cuidar ela precisa se renovar e está cada vez mais procurando as ferramentas pra que ela possa alcançar os seus objetivos nossa que lindas palavras Nelice eu sou daquela assim caiu levantou porque nós estamos sujeitos a isso né começar alguma coisa eu aqui na loja mesmo quantos produtos eu já me coloquei aqui e não deu certo eu tirava colocava outro sabe procurava o melhor jeito procuro saber a Nelice é minha cliente já tem 12 anos desde que eu abri a minha loja eu todos os dias eu tenho que conquistar ela porque eu sei que ela é uma cliente boa ela é uma cliente que pode me trazer outros clientes amiga dela ela pode me indicar então tudo isso a gente leva pra gente e tem mais também a experiência a nossa experiência faz com que vai dando certo você vai pegando aqueles pontos que deu certo e aí você vai eliminando aqueles que não deu então cai levanta cai levanta a gente tem que ser uma pessoa de energias boas que quando alguém vem e fala com você você está com aquele sorriso que mesmo você estando triste com a tristeza na alma a pessoa sente algo positivo em você e isso eu acho que já é o primeiro passo pra dar certo na vida da gente Nelice e pra finalizar esse nosso vídeo que eu achei nossa deu vontade de ficar mais tempo aqui mas a gente sabe que um vídeo muito longo é muita gente as pessoas andam muito sem tempo né no nosso dia a dia correria mas assim pra mulheres no Brasil inteiro como que elas podem elas podem ir lá no município todos os municípios tem esse trabalho que você faz que é muito bonito aqui porque aqui tem curso de artesanato tem curso de tanta coisa que eu vejo aí vocês fazendo tem no Brasil inteiro pras amigas nossas que estão assistindo aí elas como elas procurarem aí pra também ser beneficiada no Brasil todo nós temos diversos CRAS em diversos municípios tanto o CRAS quanto o CREAS o CRAS é a porta de entrada da assistência então todos os serviços de assistência social você vai no CRAS o Bolsa Família o IB Jovem o requerimento de benefícios de prestação continuada atendimentos psicossociais grupos de famílias grupos de mulheres pra que a gente possa fomentar esse debate acerca das questões principalmente relativas a mulher porque a principal usuária do serviço é a mulher então a gente tem uma adesão muito grande das mulheres elas sempre querem saber das coisas saber os serviços que são ofertados como elas fazem pra colocar a criança no serviço que a gente tem e isso a gente faz com que essa mulher ela se aproxima de nós temos também em todo o Brasil os CRAS que são o centro de referência especializado que atende principalmente pessoas vítimas de violência especificamente mulheres lá tem psicólogos tem assistente social se precisar de auxílio né no jurídico a gente procura um advogado pra dar informações pra prestar informações pra essa mulher que foi vitimizada e a assistência social no município ela funciona da maneira que preconiza a política de assistência social quero deixar aqui um abraço especial pra nossas consultoras da Natura né as consultoras que vão assistir esse vídeo quero deixar um abraço especial a nossa primeira dama do município dona Maria Aparecida e o pessoal todo do município que a gente trabalha numa administração pública que é muito focada em parcerias que a gente trabalha todo mundo unido em prol do benefício de toda uma população eu quero agradecer também Nelice sua participação aqui eu que agradeço seja muito bem-vinda sempre que você quiser trazer um recadinho a gente vem trazer informações essas informações é muito importante pras mulheres porque esse vídeo meus amores é dedicado pra vocês então olha 8 de março é uma data muito importante pra nós vamos aproveitar tudo que nós já temos em benefícios pra nós e cuide de você cuide de você mesmo seja aquela mulher empoderada um feliz dia das mulheres um feliz dia um feliz ano um feliz mês porque todo dia é nosso mas hoje é um dia especial e aí eu acho legal sabe Nelice fazer um chazinho pras amigas só pra gente bater papo sem dúvida tem um momento nosso e tem vocês que estão aí pensando assim nossa mas é o dia da mulher mas o que isso significa dê você significado esse dia se recrie se reinvente beijo grande pra todos vocês e fiquem todos com Deus tchau 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 tchau